Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje a gente fala de novas tecnologias na área da saúde e na entrevista o tema é a física. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje, para apresentar esse, que é o último programa desse primeiro semestre, eu tenho mais uma vez companhia do professor Adilson aqui no estúdio. Boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Na entrevista hoje a gente conversa com a professora Ducine Garcia, do Departamento de Física da UFSCar. Mas antes a gente fala um pouco de tecnologia e saúde na coluna Mídia e Ciência. As chamadas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, já estão em todo lugar e em todos os momentos da nossa vida. Mas parece que a moda mais recente é falar de como as telecomunicações, a inteligência artificial e a internet das coisas vão revolucionar a área da saúde. Mesmo quando a gente tem toda essa comoção e alguma frustração sobre as promessas não cumpridas e principalmente em relação aos problemas associados à nossa dependência tecnológica, toda essa preocupação ainda é bastante discreta quando a gente fala dessa associação entre tecnologia e saúde. E esse é o tema que eu proponho para reflexão nessa edição de Mídia e Ciência. Nos últimos dias a quantidade de matérias relacionadas ao tema tecnologia e saúde na imprensa brasileira chamou a minha atenção. A onda começou com o Estadão. No dia 22, uma reportagem falava de aplicativos de atendimento psicológico online. E três dias depois o destaque foi para o conforto que pessoas com diabetes têm encontrado ao falar abertamente sobre a doença, especialmente nas redes sociais. No dia 25, o Globo trouxe uma entrevista com o médico venezuelano que em 2013 realizou a primeira cirurgia transmitida ao vivo usando o Google Glass. A Folha de São Paulo nos apresentou ao Telesaúde RS, uma iniciativa de telemedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que um conjunto de profissionais qualificados presta a consultoria a colegas por telefone durante as consultas no SUS. O projeto voltou ao jornal no dia 26 de junho em um editorial. E a gente teve notícia até de um algoritmo do Google que prevê a morte de um paciente com 95% de acurácia. Comum a todos esses textos é o olhar positivo, quase ufanista, para a presença cada vez mais ubíqua de novas tecnologias na área da saúde e, consequentemente, o fato de que se fala muito pouco dos riscos associados a essa presença. Mas, na mídia de outros países, o tema tem mais história. Uma publicação no site da Forbes, por exemplo, elenca uma série de riscos. Entre eles, o de substituição do contato direto com o profissional de saúde por toneladas e toneladas de dados quantitativos coletados e armazenados por máquinas que vêm com profundidade e precisão à doença ou à ausência dela. Mas não à pessoa e às suas interações com outras pessoas e com o ambiente onde ela vive. De fato, no Estadão, por exemplo, a gente lê que as consultas online não devem ser empregadas quando há transtornos mentais graves e, no caso da diabetes, que páginas com dicas dadas por outros pacientes não substituem o acompanhamento médico. Mas esses alertas aparecem como nota de rodapé, em um mar de louvores, as vantagens de um cenário hiperconectado e ultramoderno para a área da saúde. E a gente tem também várias outras ponderações tão ou mais importantes que nem são sugeridas. Uma delas é a ansiedade gerada pelo monitoramento constante dos nossos sinais vitais e pelo contato direto com as informações geradas, sem a análise qualitativa do profissional da saúde. Outra, mais importante ainda, é a necessidade de atenção a todos os interesses envolvidos, especialmente os econômicos, a todos os atores que participam dessa escalada tecnológica. Lá no site do Lab, a coluna tem uma série de dicas de leitura sobre o assunto. Aqui, eu destaco ainda todos os riscos associados à segurança ou à insegurança dos dados. Poderiam, por exemplo, ser usados para o plano de saúde nos punir pela falta de exercício ou por uma dose a mais de álcool. Ou seja, por aumentarmos a chance de precisar dos serviços de saúde. É claro que a gente pode ter muitos avanços com as novas tecnologias. Mas a gente não pode nunca esquecer que a tecnologia não é neutra. Ela não é naturalmente boa ou naturalmente má. A tecnologia se torna aquilo que a gente faz dela. É preciso, por exemplo, cuidar para que não se aprofundem ainda mais as imensas desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Não podemos também confundir a solução com o problema. Mais do que equipamentos inovadores, no SUS, por exemplo, talvez o mais necessário seja a inovação organizacional. E nesse sentido, o Telesaúde RS parece trazer contribuições importantes. Mas, como cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, é fundamental buscar informações para ir além desse verniz de euforia com que o assunto vem chegando até nós. Boas leituras e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Eu queria só acrescentar a coluna, chamar a atenção o quanto as coisas às vezes vêm em ondas em termos da imprensa brasileira. Então, por isso, essa minha preocupação de alertar dessa necessidade de a gente ser crítico. Quando o tema parece como se fosse... Tem, inclusive, um autor, eu estava pesquisando para fazer, que fala em solucionismo tecnológico. Que é a gente achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, quando às vezes a gente nem sabe exatamente qual é o problema. Então, a importância, inclusive, da ciência, desse processo de delimitar e descrever quais são os problemas para a gente poder encontrar soluções. É, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra nessas situações. A gente nem pode achar que a tecnologia vai resolver tudo, e também a gente não pode ignorar os avanços que ela faz. Eu acho que, justamente, quando a gente tem todas as informações, a gente pode, justamente, avaliar se aquilo é bom ou não. Então, ou seja, nem sempre alguém vai querer ter um chip implantado no seu corpo que te diga onde você está a cada momento, cada segundo, e assim por diante. Então, isso, a pessoa tem que ter a liberdade de fazer a escolha, mas a partir de um conhecimento, de um referencial mais embasado. Aproveitar que você falou isso, essa semana a gente teve uma outra coisa aqui, muito presente, que é justamente essa sua ponderação do nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e da importância da gente ter as informações e o conhecimento para tomar decisões. Num outro caso, esse conhecimento está sendo, ou pelo menos é o que as associações científicas estão alertando, completamente ignorado. Que é o caso do chamado pacote do veneno, né? Que as pessoas têm chamado de pacote do veneno. O projeto de lei 6922, 2002, que foi finalmente aprovado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, apesar de muito protesto, agora vai para o plenário, e é um conjunto de novas normas que afrouxam a liberação de agrotóxicos no Brasil. E aí várias sociedades científicas, a própria Anvisa, o Ibama, têm alertado dos problemas desse PL. E vários deles estão relacionados ao que já se sabe, ou ao papel que a pesquisa pode ter na avaliação dessas substâncias. Então, por exemplo, a avaliação vai deixar de ser uma avaliação só de risco, de perigo, na verdade. Eles falam em perigo, assim, o que a ciência já conhece como males que aquelas substâncias podem causar, isso vai deixar de ser considerado. Tem uma nova avaliação que é chamada avaliação de risco, que os defensores dizem que é algo mais avançado, mas aí a Anvisa vem, por exemplo, e fala que os técnicos não estão preparados ainda para fazer essa avaliação. Mas o que eu queria chamar a atenção é principalmente como a ciência vai sendo alijada desse processo de tomada de decisão. Então, tem uma outra questão também. Essas autorizações, elas podem ser revistas periodicamente à luz do que novos estudos vão descobrindo sobre essas substâncias. E isso também, há um alerta de que isso está sendo retirado. Então, além de entidades como Anvisa, Ibama, a própria SBPC falou bastante, não estarem sendo ouvidas, a gente tem essa característica de o conhecimento científico poder fazer menos na avaliação dessas substâncias. E aí, eu acho que a gente tem que, coloco isso aqui, principalmente para a gente continuar alerta, porque isso ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados. Então, é algo que a sociedade ainda pode participar dessa discussão. É, esse é um ponto também que vai exatamente nesse sentido, que você também não pode demonizar os agrotóxicos e nem também supervalorizá-los. É a mesma coisa. A gente só tem essa alta produtividade porque houve um avanço nessa direção. Agora, é claro que, muitas vezes, você relativizar o perigo, ele tem mais um interesse econômico do que um interesse propriamente científico. Por exemplo, quando alguém constrói um prédio, você coloca sempre uma margem de segurança, uma margem de erro. Quanto menor aquela margem de segurança, mais você economiza no prédio. Então, a gente sabe quantas histórias de prédios que caíram por causa que, justamente, economizaram demais num certo aspecto. Um paralelo é a mesma coisa. Então, há uma margem de risco de usar um determinado agrotóxico. Quanto que a gente estreita essa margem? Se a gente deixa ela muito estreita, corre o perigo de, justamente, acontecer alguma coisa mais complicada. Então, é isso que, muitas vezes, o interesse comercial, ele supera o interesse, digamos assim, social, ou seja, da própria sociedade. A gente quer exatamente isso, quanto isso vai custar para nós, se isso tiver um problema. A gente sabe que está cheio de histórias, né, de que medicamentos ou mesmo produtos são usados, que naquele momento são ótimos, mas depois geram grandes consequências no futuro. A gente tem, inclusive, o princípio da precaução, né, quando a gente não sabe o suficiente, é melhor evitar. Mas eu queria usar aí esses últimos minutos que a gente tem para comentar dois estudos que foram publicados recentemente. Mais uma vez, a gente fala de teoria da relatividade, do Einstein. Acho que é sempre importante a gente explicar as implicações dessas novas descobertas. Esses dois estudos, o primeiro deles foi publicado no dia 18 de junho, numa revista do grupo Nature, Nature Astronomy, e o primeiro autor, inclusive, é um pesquisador brasileiro, o Davi Rodrigues, que é da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem relação, depois o Adilson explica melhor, mas com a observação de que as estrelas, na periferia das galáxias, têm um movimento mais rápido do que o esperado nas suas órbitas, e isso é explicado pela existência da matéria escura. Mais uma, há teorias alternativas, que, na verdade, assim, que colocam que, e se não for a matéria escura, se for um erro da teoria da relatividade. Aí há teorias, então, alternativas, e esse estudo fez um teste dessas teorias alternativas, e mais uma vez, quem se mostrou como uma melhor explicação, uma explicação mais robusta, foi a teoria da relatividade. O outro estudo foi publicado no dia 22, dessa vez na SAIS, e também compara a teoria da relatividade com explicações alternativas. Esse tem relação com as lentes gravitacionais, foi, ele é apresentado como o teste mais preciso, fora da Via Láctea já feito, das lentes gravitacionais, e aí isso vai se relacionar, o Adilson explica também, com a expansão acelerada do universo e com a constante cosmológica, que é algo que a gente já falou muito aqui, que inicialmente é algo que o Einstein põe para corrigir ali a teoria, e depois pode vir a explicar a expansão acelerada. Mas há quem conteste também, há constante cosmológica, e aí aparecem essas teorias alternativas, e esse estudo também vai e testa, e também mostra que a teoria da relatividade explica melhor, pelo menos por enquanto, e cada vez mais a gente vai tendo mais evidências, ela vai se tornando cada vez mais robusta. Além da gente explicar melhor, Adilson, que me chama muito a atenção quando eu leio isso, e que eu acho que é importante a gente pensar, sobre as vezes a gente acha, a ciência está pronta, a ciência tem todas as explicações. Mas a gente tem, por exemplo, o modelo cosmológico padrão, que é a melhor explicação que a gente tem, é uma explicação que vai se mostrando muito útil, muito precisa, mas os estudos ainda estão sendo feitos, há muito por descobrir ainda, em relação a como funciona o nosso universo. Bem, acho que a principal característica da ciência, é ela não ter a resposta final, porque a partir do momento que a sua teoria não pode ser mais testada, não pode ser mais reprovada, não é mais ciência. Então a ciência, ela parte sempre disso, de estar sempre podendo colocar em xeque os seus resultados. É muita coisa, né, que nós temos para falar aí, mas eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa muito importante. O ano que vem, vai fazer 100 anos do primeiro resultado que comprovou esse efeito de lente gravitacional, inclusive foi feito aqui no Brasil, lá em Sobral, em 29 de maio de 1919. Vamos fazer 100 anos que foi feito o experimento, que foi o primeiro teste importante da teoria da relatividade, mostrando que a luz das estrelas, elas eram desviadas quando passavam pelo Sol, num resultado que era melhor do que o previsto pela teoria do Newton. Então aí que a gente fala que tem o avanço da teoria. A teoria da relatividade geral, uma teoria da gravidade, que vem superar a teoria de Newton, porque a teoria de Newton começa a falhar em situações como essa. O mesmo acontece nesse teste que foi feito agora, só que em vez de observar a gravidade acontecendo aqui em umas estrelas, o desvio gravitacional do Sol, que está bem pertinho de nós, eles estão vendo o desvio acontecendo com o desvio de galáxias, ou seja, quando você está olhando para galáxias, nós estamos olhando para objetos que estão a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. Então são em pontos muito distantes do universo comparado com nós, e mais do que isso, eu estou vendo um evento que está acontecendo no passado. Há uma discussão se a teoria da relatividade ela vale em grandes escalas do universo justamente por causa dessa expansão acelerada que você tem no universo. Essa expansão acelerada não tem muita explicação, até hoje eles atribuem a tal da energia escura, etc. Ou a própria teoria da relatividade com essa constante cosmológica que o Einstein, quando propôs lá em 1918, ele pensava justamente numa constante que fizesse o universo estático, não expansão, como foi descoberto alguns anos depois pelo Hubble. Então, algumas vezes ressuscita essa constante cosmológica dentro de um outro ponto de vista como sendo uma antigravidade que faria com que o universo acelerasse a sua expansão. O quanto ao movimento das estrelas na periferia das galáxias serem mais rápidos do que deveriam ser, essa é justamente a evidência que há talvez a matéria escura fazendo esse papel, ou a teoria da relatividade. Está errado. A nossa teoria da gravidade está errada. Então, é exatamente esses são os testes que eles estão sendo feitos recentemente, mostrando que não, ela continua sendo certa, talvez exista essa matéria escura. Então, no fundo, são testes muito profundos na relatividade. A gente pode lembrar o caso das ondas gravitacionais que eram previsões da relatividade que também já foram confirmadas, ou seja, reforçando a teoria de Einstein, sem dúvida, sendo um dos grandes pilares da física, e até hoje sobrevivendo bastante aos seus testes. Como coloca o Salvador Nogueira aqui no texto, que inclusive eu sugiro lá no blog Mensageiro Sideral, quem se interessou, como a Dilson disse, é muita coisa. E esse texto, pelo menos para mim, consegui entender uma... O Salvador explica muito bem, ele coloca muito bem. E aí o título é muito interessante, que ele coloca a relatividade vence de novo, matéria e energia escura seguem no jogo. Então, ele aproveita, óbvio, o clima de Copa, mas é isso que acontece mais uma vez, a relatividade geral se mostra aí uma teoria bastante útil, robusta, e nos ensinando muito sobre o nosso universo. Agora, para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do programa, e já ir se aproximando do tema da nossa entrevista, a gente acompanha mais um episódio de Clique Ciência, hoje com Conrado Ramos Moreira Afonso, que é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. A gente volta para a entrevista com o Dulcinei Garcia, que é professora do Departamento de Física da UFSCar. Até já. Meu nome é Conrado Ramos Moreira Afonso, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Uma das principais ferramentas que eu uso na minha pesquisa na área de materiais metálicos é a microscopia eletrônica. E para que serve um microscópio eletrônico? Ele serve para ampliar o nosso poder de visão. Se a gente for verificar a resolução que tem o olho humano, ela é em torno de 150 microns. Com 150 microns, a gente consegue distinguir detalhes mais ou menos dessa ordem de grandeza e uma coisa fácil para a gente comparar seriam, por exemplo, dois fios de cabelo. Teriam mais ou menos o diâmetro de 150 microns. Então, quando a gente usa um microscópio óptico, a gente já consegue magnificar as imagens 50 vezes, 100, 500, até mil vezes ou mais, mas a gente já começa a ter uma resolução abaixo de 1 micron. 1 micron seria 10 a menos 6 metros, quer dizer, 1 metro dividido por 1 milhão. Então, já seriam coisas muito menores. Então, com o microscópio óptico, a gente já tem uma resolução da ordem de 600 nanômetros. Se por acaso o microscópio óptico não for suficiente para você enxergar um detalhe no material, pode ser qualquer material, na verdade, material metálico, cerâmico, polimérico, se o microscópio óptico não for suficiente, você pode partir para equipamentos, vamos dizer assim, mais avançados, mais poderosos, como é o caso do microscópio eletrônico de varredura, que você consegue magnificar até cerca de 500 mil vezes ou até 1 milhão de vezes a sua imagem, da sua amostra e a resolução que é do microscópio óptico era da ordem de 600 nanômetros, no microscópio eletrônico de varredura já pode ser da faixa de 1 nanômetro a 5 nanômetros. Aí no limite da técnica, então, se o seu detalhe você estiver trabalhando já com nanomateriais e que eles já estão no limite do microscópio eletrônico, você pode ir além ainda e utilizar esse equipamento aqui que está aqui do nosso lado, que é o microscópio eletrônico de transmissão. E ele consegue fazer imagens até na escala atômica, quer dizer, a gente já consegue enxergar os planos atômicos no material e distinguir, vamos dizer assim, as chamadas posições atômicas. E o microscópio eletrônico de transmissão, a gente costuma chamar ele de TEM, ele já alcança uma resolução da ordem de 1 a 2 angstroms, que seriam 0,1 a 0,2 nanômetros. O nanômetro seria 10 a menos 9 metros, que seria então um metro dividido por um bilhão. E o angstrom seria 10 vezes menor, ou seja, seria 10 a menos 10 metros. Então é a escala que a gente usa no microscópio eletrônico, praticamente o limite da técnica que a gente tem hoje em dia. Bom, e aí o que a gente pode fazer com esses equipamentos super avançados, uma tecnologia de ponta já, a gente pode analisar os materiais que tenham fases, que tenham precipitados, que tenham partículas nessas escalas muito pequenas na escala micrométrica, na escala nanométrica, não é? E a gente pode analisar eles através desses equipamentos, então. Uma coisa que a gente pode fazer, a primeira, é a mais importante de todas, através da microscopia, é fazer imagem, não é? Desses materiais. Então a gente pode ir lá, como exemplo que está sendo mostrado aqui na tela, fazer uma imagem e mostrar, então, precipitados, partículas, né? Da ordem de microns, da ordem de centenas de nanômetros, dezenas de nanômetros, até chegar a poucos nanômetros, né? Por exemplo, nessa amostra que eu caracterizei aqui, é uma liga de alumínio aeronáutica, né? Ela é chamada da série 70-50, é como se fosse a classificação dessa liga de alumínio, que é utilizada nos aviões das marcas mais tradicionais, né? Boeing, Airbus, os próprios aviões aqui da Embraer, uma companhia brasileira, não é? Então, essas ligas, elas possuem precipitados muito pequenos nessa faixa, de centenas de nanômetros até unidades de nanômetros, 3 a 5 nanômetros, por exemplo. E a gente pode caracterizar esses precipitados através da microscopia eletrônica de transmissão. Qual que é a importância disso, né? Por que a gente vai usar equipamentos tão caros assim que pode chegar a, vamos dizer assim, a milhões de dólares, né? De custo, um equipamento tão caro assim. Por que as propriedades mecânicas dessas ligas metálicas de alumínio, por exemplo, aeronáuticas, elas só se destacam como as ligas que têm as melhores resistências mecânicas, né? Dentre as ligas de alumínio da ordem de 600, 700 megapascal, né? Só alcançam essas propriedades excepcionais devido a essa combinação que a gente chama da microestrutura, que são grãos da fase alumínio, que a liga é composta basicamente pelo alumínio, né? O principal elemento e esses precipitados, essas fases nanométricas que estão distribuídas de forma homogênea pela microestrutura dessa liga de alumínio. E elas, às vezes, se destacam em diferentes regiões desses grãos de alumínio, dando essas combinações excepcionais. Porque no momento que você for tentar deformar esse material, esses precipitados nanométricos vão conseguir, vamos dizer assim, assegurar que o material não se deforme com facilidade, alcançando elevados níveis de resistência mecânica. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Dulcinei Garcia, que é professora titular no Departamento de Física da UFSCar. Dulcinei, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. é um prazer poder recebê-la hoje para conversar sobre o seu trabalho aqui no Paideia. Eu que agradeço. É excelente ter essa oportunidade. Gostei muito do convite. você trabalha com a área mais geral de atuação onde a gente vai começar é com a física aplicada e isso relacionado ao desenvolvimento de materiais. Durante o programa, eu vou fazer várias perguntas para a gente ir entendendo melhor essas pesquisas, inclusive o seu foco mais específico. Mas queria que você pensasse agora em alguém que nunca ouviu falar em física aplicada, qual é a relação da física aplicada com o desenvolvimento de materiais. Tentasse então explicar o que é isso, o que você faz. A física aplicada tem um caráter amplo, realmente ela não se restringe a quem trabalha em materiais, inclusive às vezes é considerado até que o trabalho no ensino de física seja uma das áreas. Então, a física aplicada ela tenta fazer aquela interface que é da ciência básica com o que seria o que chega dentro do dispositivo, do instrumento, do que é o prático, do que é o produto, do que é o processo, mas como uma ciência natural ela vai criar exatamente o vínculo que tem do que a gente acaba às vezes estudando e que pode parecer um mistério para outras pessoas, mas o que a gente acaba estudando nessa formação, nessa questão mais básica das ciências naturais e que transportam então durante esse caminho para o que seria a questão da aplicação ou daquilo que seria um produto ou um processo final. Então, a física aplicada ela é o agente, o físico trabalhando numa interface e em uma das interfaces seria a área de materiais, por exemplo. E pensando especificamente na área de materiais, a gente já falou algumas vezes aqui no programa como ela é multidisciplinar ou interdisciplinar então você vai ter o físico, o químico o próprio engenheiro de materiais que a gente está tão acostumado a falar qual é o papel do físico? Então, exatamente por ser interdisciplinar caracterizar papéis é uma coisa bem complexa mas eu acho que a gente pode simplificar aqui não é nenhum problema porque a atuação do químico e do físico neste caso às vezes ele fica caracterizado pelo conforto da formação inicial que cada um tem. É claro que numa formação continuada tanto um físico quanto um químico ao se especializar a gente acaba tendo uma sobreposição maior do que seria o papel então pensando no que é a formação inicial a gente teria o físico atuando na área de materiais mas com uma parte da compreensão dos mecanismos e dos modelos e leis que estão regendo as propriedades desses materiais então o físico ele teria um papel de caracterizar e analisar figuras de mérito que a gente chama que seria a figura que dá o desempenho daquele material então a gente ficaria mais ou menos até aí dentro dessa questão da formação mas e o químico por sua vez ou até o engenheiro químico de desenvolvimento ele trabalharia com esses materiais principalmente na síntese mas isso é simplificar muito porque o papel do químico também é de caracterizar ele não vai deixar de ver potencialidades mas às vezes é mais específico em relação a determinadas propriedades e do físico de outras então para lhe dar um exemplo em geral quando envolve condições extremas de aplicação de campo elétrico campo magnético temperaturas muito baixas temperaturas muito altas às vezes o físico se encontra mais lá então isso para colocar um pouco de diferenciação mas de fato por ser uma área interdisciplinar a gente geralmente sai da formação inicial um graduado em física um graduado em química e de novo um graduado até em engenharia engenharia de materiais engenharia mecânica engenharia elétrica a gente acaba nas especializações fazendo muita coisa conjunta e que e às vezes é só isso a separação na verdade vem mais do perfil desse perfil que fica uma combinação entre a graduação inicial e depois as especializações que esse grupo ou que cada grupo atua ou escolhe nesse trabalho multidisciplinar com várias áreas com químicos físicos engenheiros etc também é muito interessante como você está falando da formação inicial que cada um tem ele também tem uma visão uma forma de pensar diferente então o físico trabalha com um certo tipo de modelo o engenheiro de outro o químico de outro e a mistura dessas três geralmente dão resultados muito interessantes inclusive quando a gente envolve os alunos nessa formação também multidisciplinar podendo ter contatos não somente com físicos com químicos engenheiros eles acabam pegando um pouquinho disso dessa mescla que você estava falando adicionando essa questão na verdade a riqueza do conhecimento do trabalho e dos resultados que vai sair daí é muito maior quando essa integração existe e uma compreensão de diálogos que são diálogos diferentes também ela vem e então uma equipe multidisciplinar em que realmente tem essas atividades essas atuações com químicos físicos e engenharias ela acaba trazendo e elevando o nível do resultado porque as contribuições com as facetas de cada grupo de cada perfil com as especialidades dentro de um diálogo que funcione porque não é fácil é claro que não é fácil mas realmente acaba criando um resultado muito melhor e eu acho que cada vez mais na área de materiais a gente está caminhando para grupos de excelência que reúnem todos os perfis profissionais como esses que a gente está falando aqui então dificilmente a área de materiais ela vai avançar no mundo ou no Brasil se esse tipo de diálogo e essas facetas diferentes não forem congregadas nesses grupos então é o que a gente tem visto inclusive tem tido experiências interessantes porque a gente mesmo aqui na Oscar adota esse tipo de reunião de união de perfis em particular justamente na sua linha de trabalho que são os materiais multiferróicos nós mesmos fizemos uma parceria do conhecimento do magnetismo que a gente tinha e você do conhecimento da ferroeletricidade para trabalhar nessa nova área que é uma área multidisciplinar de formações mesmo dentro da própria física um pouco diferentes sendo ambos da física eu queria aproveitar essa pergunta do Adilson inclusive para introduzir a questão a gente está indo aos poucos na sua área de atuação específica dos materiais ferroelétricos o que são esses materiais qual é a especificidade deles quais são as principais questões que eles colocam para os pesquisadores e para você especificamente para você e seu grupo material ferroelétrico é uma é uma denominação inclusive um pouco ingrata no Brasil já que a gente tem um dispositivo muito conhecido em casa que é o ferro elétrico não tinha pensado é essa gente exatamente então é muito difícil às vezes explicar para um calouro que entra no nosso curso e que queira fazer já avançar e fazer uma pesquisa científica dentro do departamento e procura o nosso grupo e nós tínhamos inclusive no meu grupo de pesquisa a gente tinha o título de grupo de materiais ferroelétricos então sempre suscitava uma curiosidade dos estudantes de como é que é o material que faz o ferro do passar roupa é como é que nós temos como é que pode ter um estudo assim que demore anos porque nós temos uma atividade de 30 anos de pesquisa nesse assunto mas ele vem de uma analogia não que os mecanismos sejam os mesmos mas vem de uma analogia ao ferro magnético então para explicar de uma forma mais superficial possível e simplificada aqui quando você tem um imã e se aproxima de outro imã você percebe que eles podem se atrair ou se afastar pelo que a gente chama por causa de forças de atração repulsão magnéticas e isso é porque ele tem polos a gente fala que o imã tem um polo norte e um polo sul da mesma forma do ponto de vista de propriedades elétricas a gente pode dizer que pode ter um polo positivo elétrico e um polo negativo elétrico e quando você aproxima um polo positivo elétrico de outro polo positivo você teria uma interação de repulsão e quando você aproxima negativo com negativo também já negativo com positivo de atração então quando você fala em polarização você pode falar em polarização magnética ou polarização elétrica e daí materiais que são polarizáveis ou já polarizados eletricamente são materiais que teriam uma característica ferroelétrica assim como materiais que tem o polo norte e o polo sul magnético eles são polarizados ou polarizáveis magneticamente então é nessa analogia que fica o ferro elétrico então são materiais que tem uma interação elétrica embora eletricidade e magnetismo sejam coisas separáveis nós podemos dizer que quando eu quiser analisar um efeito que é estritamente elétrico eu vou lá com uma sonda que enxerga o que está acontecendo do ponto de vista elétrico e se eu quiser ver uma análise se eu quiser analisar isso do ponto de vista magnético eu vou com uma sonda e analiso o que são os efeitos associados à parte magnética eles não são separados magnetismo e eletricidade há muito tempo já é um conhecimento nosso humano de que é indissociável quando você tiver interações elétricas você está tendo interações magnéticas juntas mas a gente pode sempre analisar uma coisa separada da outra segundo essas sondas essas análises então está aqui dois exemplos em que um profissional ficou analisando essas interações do ponto de vista elétrico por muitos anos e um que ficou analisando essas interações do ponto de vista magnético por muitos anos até que a gente viu a necessidade inclusive por causa de materiais multifuncionais explorar o que seriam as características de quando esse material pode simultaneamente interagir elétrico e magneticamente de uma forma com desempenho interessante para aplicação então a parceria que nós comentamos há pouco ela estaria associada a gente explorar é claro sempre com uma intenção de um produto que possa trazer vantagens em relação ao outro ao se usar simultaneamente essas características e esses efeitos essas propriedades que são elétricas e magnéticas que seriam os multifuncionais por causa da multifuncionalidade que ele teria para o uso de propriedades magnéticas e elétricas que a gente chama de magneto elétrico ou eletromagnético e que ganhou o título de multiferroísmo que foi comentado aqui o material multiferroico por ele ter essa propriedade de ferroísmo ou de polarização elétrica e magnética simultaneamente poderia ter outras tem a ferroelástica a gente podia estar falando em dipolo elástico mas isso é mais adiante vamos ficar no elétrico e no magnético que já seria o suficiente de multifuncionalidade para anos de pesquisa para anos de pesquisa que a gente poderia tocar e essa é uma área que emergiu nos últimos anos é uma coisa é um fenômeno antigo mas que virou aplicação nos últimos sei lá 15 anos que teve um incremento no estudo disso justamente com o avanço da técnica em fazer novos materiais e também dos próprios modelos que foram crescendo em relação a isso é quando a gente fala de muito tempo na verdade também pode falar relativamente que é recente quando a gente fala que é século XX então falar de materiais sintéticos ferroelétricos é praticamente século XX é isso no mundo quando a gente fala em Estados Unidos Europa Japão para o Brasil é mais recente ainda e o multiferroísmo em termos de descoberta a gente pode falar em final da década de 60 mas a aplicação mesmo seria século XXI então a gente está falando de uma pesquisa que é que é feita no Brasil mas que tem acompanhado os avanços em relação ao mundo porque é algo que tem sido trabalhado realmente a partir do ano 2000 mais ou menos e a gente tem interessante é que os nossos grupos com origens na década de 80 eles conseguiram trabalhar nesses materiais e formar muita gente e a gente sabe que tem outros no Brasil produzindo isso e que se originaram da formação aqui isso também foi outro passo importante das parcerias feitas então hoje nós temos alguns já formados que foram especialistas no multiferroísmo nós que éramos originalmente os ferróicos magnéticos e os ferróicos ferroelétricos aproveitando porque é pouca oportunidade que às vezes a gente tem para poder falar dos ferroelétricos mas uma característica importante é de que os materiais ferroelétricos eles podem ser piezoelétricos você pode trabalhar com eles manipular de uma forma em que eles fiquem piezoelétricos e a piezoelétricidade ela está no dia a dia em dispositivos que a gente nem imagina então para tentar explicar para as pessoas que às vezes perguntam sobre os ferroelétricos eu uso o exemplo do piezo porque a gente tem a geração de ultrassom a partir de materiais piezoelétricos então tudo que se falar em termos de dispositivo que use a geração de ultrassom então perturbações mecânicas nessa faixa de frequência que a gente não ouve que é por isso que é ultrassom então gera perturbações mecânicas como som que nós estamos que a gente percebe aqui mas em frequências muito mais altas aquelas em que ultrapassam a capacidade do ouvido humano mas que são utilizadas para gerar imagens como por exemplo uma ultrassonografia então aqueles materiais que estão lá naquele dispositivo em que o médico que trabalha com a imagem de ultrassom coloca sobre o tecido às vezes a barriga de uma mulher grávida onde vai ver a imagem do bebê lá ele está mandando perturbações que são perturbações mecânicas geradas por um material piezoelétrico que está lá dentro e que é um material de origem ferroelétrica então inclusive esse desempenho de gerar um campo ultrassônico para a geração de imagem é um desempenho que a gente pode estar analisando nas pesquisas do nosso grupo A gente falou bastante aqui de propriedades de efeitos de funções de aplicações a gente pode falar que você tem estágios na pesquisa por exemplo primeiro você vai conhecer aquele material ou descrever os seus efeitos as suas propriedades e depois você vai buscar aplicações ou ver que aplicações potenciais ele tem eu pensei isso quando você falava agora se conheceu que o material tinha essa propriedade de piezoelétrica e hoje em dia a gente tem ele sendo utilizado por exemplo na geração que vai ter a ultrassonografia é um pouco assim que as coisas acontecem? Ela é quase um círculo ou você tem um problema antes por exemplo vai buscar o material essas etapas eu vejo bem como sendo um círculo que a gente às vezes está numa posição a gente pode pensar muito que às vezes nós estamos motivados em determinada aplicação que a gente vislumbra como interessante como uma nova aplicação inclusive ou às vezes a gente quer inovar já existe algo e que nós queremos melhorar e trabalhar de uma forma diferente naquilo então entre criar e inovar claro que a gente tem esse momento que é uma etapa que é da motivação e no processo que é do desenvolvimento científico onde você tem exatamente essa previsão que começaria então uma previsão e aí depois começa a parte onde você cria os protocolos para que você possa de forma controlada verificar o quanto você estava correto ou não dentro daquilo que você previa então prever um produto ou um material você faz esses protocolos muitas vezes é um caminho de vai e volta vai e volta onde os erros na verdade eles não podem ser exatamente considerados como um problema porque eles são caminhos onde você fala bom por este caminho não foi possível então é muito interessante ter essas etapas onde você define que caminho seguir a partir inclusive desses que não deram certo não é uma questão de tentativa e erro aqui isso seria simplificar demais o processo mas é porque na complexidade de descobertas você sempre pode prever algo em que num caminho que é desconhecido e ainda obscuro você tem essas idas e essas voltas tudo isso é claro sempre tem que ser com uma experiência prévia a gente tenta sempre dentro do controle fazer isso mas também aparecem as surpresas que são surpresas que podem ser mais motivatórias até depois da continuidade da pesquisa do que aquela em que foi a inicial original então isso a gente viu em vários casos então é importante sempre você estar aberto a que às vezes algo que é muito diferente do previsto na verdade seja tão ou mais interessante do que aquilo que você previu que abre um novo caminho inclusive de investigação isso acontece muito então em algumas pesquisas em que nós todos temos que definir um plano de trabalho quando você começa uma pesquisa ela tem que ter uma fundamentação nós temos financiamentos para isso então a gente precisa cumprir dentro daquilo que é o investidor no caso em muitos casos agências de fomento a gente precisa estar com essas previsões e o quanto é claro os riscos os avanços que a gente prevê mas tem muita coisa que aparece que realmente nos faz até mesmo dizer para a própria agência no meio do caminho olha que interessante nós acabamos encontrando também isso acontecendo e pode ser que a partir daqui seja melhor até investir e é claro que aí em uma análise de pares tudo isso é conversado e a gente pode às vezes mudar o rumo do que inicialmente se pensou mas num ciclo fechado nós vamos até o momento em que nós viemos a verificar o desempenho aquilo que a gente pretendia e depois renovar a análise falando agora teria que estar até aqui os resultados são esses alcançamos ou 100% ou algo parcialmente isso vimos essas novidades e aí a gente retoma o ciclo novamente mas as surpresas no caminho elas podem ser mais interessantes e motivadoras do que a gente podia imaginar nosso tempo está acabando e tem um assunto que eu não queria deixar de abordar porque você ao longo da sua carreira a gente falou de toda essa parte de pesquisa mas sempre teve um compromisso muito grande com a disseminação desse conhecimento de várias formas então desde é claro a própria formação dos profissionais mas também toda uma atuação em formação de professores e na divulgação científica em iniciativas por exemplo como o circo da ciência por que isso sempre acompanhou a sua atividade qual a importância que você atribui a essas iniciativas eu tive a vantagem de ter um um grupo de professores na graduação sou graduada pela própria UFSCar que trabalhava bastante já com divulgação então desde a época da graduação me envolvi com as atividades desse grupo de professores é claro por que eu me envolvi é uma questão pessoal sempre é a gente acaba gostando ou se entusiasmando com algo e fazendo um trabalho voluntário na época com certeza voluntário como estudante mas a motivação pessoal é porque como como aluna egressa do ensino público brasileiro nas oportunidades em que eu tive professores realizando atividades de ciência que eram mais do que a luz e giz sempre foi o jeito de me entusiasmar para a ciência então a gente precisa que os nossos estudantes do ensino básico se entusiasmem com ciência para escolhas para fazer opções não precisa ser para fazer uma opção de ser um profissional em ciência mas para poder realmente distinguir e ter essa opção qualidade de vida eu sempre considerei que é ter opção então nós precisamos que mais e mais professores estejam preparados para fazer como aqueles que eu vi como exemplo de entusiasmar uma sala de deixar uma sala encantada com qualquer assunto de ciências se for pensar em química em biologia ou em física a partir dessa atuação que vai além da luz e giz ela pode existir pode haver uma boa atuação mas é muito interessante que em ciências tenha mais que isso então esse grupo de professores fazia esse trabalho ou diretamente com o público jovem ou a partir da formação de professores ao me graduar e me envolver como uma profissional já docente na USCAR continuei com esse grupo e esse grupo em parte já se aposentou e acabei herdando inclusive algumas coordenação de algumas atividades como por exemplo um programa de extensão que é de formação de professores de divulgação científica espero sempre poder cumprir da forma bonita e nobre que eles cumpriram e que fizeram com que eu também aderisse a atuação mas nós temos várias atividades que foram cursos de especialização onde eram levadas aos professores todo sábado durante um ano inteiro atividades e propostas todas as propostas compartilhadas e conversadas o próprio Adilson também participou desses cursos de especialização e a gente tinha trabalhos muito bonitos professores que às vezes ministravam aulas para mais de centenas tinha uma professora me lembro ainda que era com mil alunos e ela levou tópicos de física moderna e contemporânea com atividades experimentais e chega uma hora em que a gente vê o contrário nós aprendemos nós ficamos admirados pelo trabalho que esses professores que estavam lá estavam realizando com seus alunos então tem um retorno que é um retorno que realmente vale a pena para nós e é de quase de quase daquele também que é o que a gente como docente gostaria que era sempre da gente se atualizar da gente aprender e essa é uma chance aprender com os professores que estão diretamente trabalhando com jovens na rede de ensino é sem preso é tem então eu acho que por aí volta fecha o ciclo também para mim que é daquela menina que estava lá no terceiro ano vendo um experimento às vezes muito muito simples de se fazer envolvendo fluidos envolvendo observar o céu envolvendo perceber o que está acontecendo com o sol logo de manhã no meio dia tarde então chegar agora e poder trabalhar tanto na pesquisa ou na extensão fazendo com que a gente possa fazer essa troca né criar essa troca com os professores do ensino básico é excelente então é uma oportunidade assim é o emprego do ouro muito obrigada eu antes do programa eu tinha falado para Deus que eu estava um pouco às vezes quando a gente está preparando a pauta a gente fala gente mas esse é um tema difícil como será que eu vou saber fazer as perguntas e foi um prazer conversar com você eu acho que a gente construiu é interessante a forma como a gente terminou construiu esse ciclo aí mesmo você conseguiu você me falava antes me convencer mas principalmente eu consegui acho que em grande medida entender espero tenho certeza também que várias pessoas que nos assistem conseguiram não só entender e aí chegar nesse final do processo aí de disseminar esse conhecimento também muito obrigada foi um prazer obrigada a vocês obrigada Gilson obrigada a todos e com isso então a gente encerra esse paideia eu conversei com a professora Dulcine Garcia que é professora titular do departamento de física da UFSCar e a gente encerra não só esse programa mas também a temporada desse primeiro semestre aí de 2018 a gente volta em agosto mas até lá a gente continua com outras produções você pode nos acompanhar no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia arroba ofscar.br boas férias para quem sai de férias e até a volta uma boa noite a todos e um bom retorno em agosto para nós e um bom retorno e um bom retorno e uma boa noite a todos e um bom retorno e un bom retorno